Meu cadeiro, o daquilo! Os soldacos estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Para você que é maior de idade, gosta de cassino e está querendo se aventurar com a gente nas mesas de blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPE no primeiro cadastro, você vai ganhar um bondo na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. Começamos mais um processo cassineiro da cassinagem do cassinâncio. Vamos brilhar, beleza? É a B-Lab do Zanfa? Cara, eu não queria me misturar muito com o Zanfa não, velho. E o foda é que é os patrão, né? O foda é que é os chefia. Ele vai lá, a Betano faz uma camisa, lá, o patrocínio da Betano, e aí bota num modelo desse. Duríssimo. Olha lá, olha lá. Duríssimo. Olha lá. É com acento grave, só por no maço de cigarro e fumarosa, Vitor. É só por no maço de cigarro e fumarosa. Bronco, obrigado. Obrigado, né? Estão começando mais uma cassinagem, né? Cassinagem e trairagem dos amigos. Beleza? Olha ele aí. É. Tá mutado ele. Pau no cu. E é isso aí, né? Lembrando que na nossa cassinagem tem que ser maior de idade e também tem que ter responsabilidade, porque cassino não é lugar de lucro fácil, porque tivemos muitas tretas aí. Influenciadores dizendo, venha fazer uma renda aí. Não, não acredite nessa conversa, porque você tem a possibilidade de ganhar. Mas nem sempre acontece. Quando acontece é do caralho. Mas vem comigo, usa o cupom Larepa na hora de se cadastrar na Betano e vamos brilhar. Terce, quinta, às dezenove, nós estamos aqui. Só os amigos, você lembra? Maior de idade, tá? Cassinaco com responsabilidade. Estou aqui, mereçou. Tá mutado os caras, velho. Tá, tá mutado. E aí, diga aí a mesa aí, Renilson? Tô aqui na briga. Deixa eu, eu tô levantando aqui as informações. Tá, né? E aí, meu amigo, como é que você tá? Tô bem, Renilson, eu tô tranquilo, velho. Pais e amor? Tô os amigos. Pronto, agora tá limpo. Vamos, vamos dar uma rapidezinha, bora? Cara, speed, diga a mesa aí. Isso, 15. Speed, 15. Ruby, isso. 15, Ruby. Speed, Blackjack. Rubi. 15. Porra. Tem um. Não, essa aqui é quase até puxada, mano. Essa aqui é 16, então a 15 é essa, dá? E... Entrei. Entrei, Renilson. Tô chegando. O Macromen sentou aqui, velho. O Macromen sentou, você fez um Blackjack. O Macromen sentou aqui, velho. É, é. Quem sou unha pra dizer que a mesa tá ruim? Tô aqui. Tô aqui. In the beginning of the game. Me plu. Ô, ô, Vitor. Fala comigo, amigo. Tome no cu, viu? Vai se fodeu. Blackjack, 15, Ruby, tá? Speed. Tá. Beleza. Pode deixar aqui. Não intermedia em conversar com as pessoas, não. Só vim te ofender, peraí. Cara, a gente tem um... Porra, Zanfai. Vitor, Vitor, você ouviu a parte inicial? Vai se fodeu. Caralho. Porra. É a mão. Eu já avisei logo no início, não foi? Boa noite. Boa noite. Não, velho. Foi lá no dobrado. Esse cara chegar, velho, pra isso, pô. Vai tomar no cu, velho. Saudade, velho do céu. E aí? Como é que vocês estão, meus amigos? Eu vou pedir, cara. Eu vou pedir, porque essa... E aí, bebê? Tá tudo bem? Me ferrei, amigos. Mas não tem não, velho. Todos os seis saíram e não me dão um, velho. Não vê o que eu tô contando ele para ele cassinar. Renios. E aí, velho. Que Alex, mano. Tava bom, velho. A voz de vocês é incrível. Ele já perdeu a... Boa, galera. Achou. Não, 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 velho. Hoje ele virou... Hoje ele chegou virado no girar. Ei, vai... Eu já tô entendendo que eu vou ter que passar da justiça hoje, velho. Em algum momento, pô. E aí, Subido? Por quê, velho? Por quê? Será por que será? Por que será? Eu não sei. Eu não faço nem ideia, bebê. Pode ser, não. Caraca, Renios. Há quanto tempo, pô? Você tava... Ah, daqui a pouco ele vai dar banho à menina dele. Vai ser 10 horas de banho. Eu não duvido, pô. Eu não duvido, pô. Vixinha, pô. Olha o mundo. Vou dublar logo que se foda. Ah, 11zão, pô. E aí, Neris? Doblé essa porra, bicho. Obrigado! Que boa, bebê. Finalmente, hein, velho. Mas, meu foda, é o que vem de lá, velho, ó. O meu medo era o meu... O meu medo era ele empatar. Ó, chega, ó. Basicamente, o que tem aí na mesa tá tranquilo. Mas pra que é isso, hein, Patrick? Pra que é isso, velho? Não, eu vou comprar bônus não, velho. Eu vou cair na caramba dos avôs, não. Compre, bebê. Vale a pena. Vale? Precoupar o bônus... Ah, lá. Agora... Bônus do chinês, nem doeu. Ó o Kaique, velho. E aí, Zanzan? Vamos lá. Boa noite! Não, 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 não. O que é que você tá, velho? O que é que você tá, velho? Zanfã, o cachorro já chegou... Zanfã, hoje o cachorro tá atacado, Zanfã, hoje, hein? Ah, eu tô não, eu tô de boa. Tô fodido, seu vaga, aqui, velho. Qual que é o... O quê? Mas você já fez o... Você já tinha cadastro ou é o primeiro, ou o nômade? É... Blackjack, rápido 15, rubi. Rápido 15? O que que o conversa é essa de jogar no rápido agora? Achei, ele puxou um Aisman. Mas ele não tem, não. Ó o rapaz ali do lado. Caraca, ó, Reni, velho. Eu vou pedir aqui, vou dizer, vou pedir chinchuras. E aí, Neri, tudo certo, pô? Eu vou entrar em qualquer lugar. Ô, Zanfã, eu tava com saudade de você, bebê. Sexta-feira rolou a química? Porra nenhuma, como é que você tá agora? Não rolou nada, broxou, velho. Ele broxou, pô. Broxou, velho. Acontece com todo homem, velho. Já aconteceu comigo também. Eu falei que a abração tava tão grande que ele ia broxar, e ele broxou, pô. Faz parte, pô. Às vezes é o pensamento do cara que não tá em dia. É, né? A gente tá falando da rola do Zanfã até agora, velho. E aí, Merentio, velho. Boa noite. Onde você tá, velho? Caralho, Neri, velho, meu amigo! Porra, Neri! O que é aí, Neri? É 15, eu não tô achando essa mesa de jeito nenhum. Black Jack, eu vou lhe mandar o link, Zanfã. Não, eu não quero link, não. Esses links nunca funcionam. Cara, então, pô, bota aí, Speed, Black Jack e 15 Rubi, pô. Bota só Rubi, bebê, que aí você vai descendo a pesquisa, pô. É que vocês foram meio exóticos hoje, né? Cara, bota a cassina ao vivo, tem lá, pô, pra procurar. É, pesquisa pro Rubi, pô. R-U-B-I-Y. Rubi. Esse cachorro. Boa noite, Merentio. E aí, Merentio, velho? E aí, que tá, pô? Merentio, velho? Olha, bicho, eu fico lisonjeado. Hoje eu vou dar uma... Vou dar uma lambida no teu saco agora. Eu tô lisonjeado em saber que eu conheci o fundador do Leninja, velho. Quem? É ele. Bestinha, pô. Bestinha, pô. Merentio, não merece isso, não, pô. Merentio sem verdade. Eu mereço um streamer. Afundei, mano. Pelo fundo, pô. Fundura. Fundei, Vitor. Fala de novo aí, Vitor, o nome do menino. É, Speed e Rubi 15, bebê. Black Jack, rápido, 15, velho. Tem exato, tá entendendo. 15 pro Rubi, bebê. Ah, rápido, 15. Tem, Zanfa, tem, 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 tem. Eu achei aqui. Zanfa, tem, Zanfa, tem, 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 tem. Hum, tá, essa não... Eu posso lhe mandar o link, mas você não quer? Tem, eu achei. É. Se eu achei, é porque tem. Se eu achei, você consegue também, Zanfa. Bora. Mas tá tendo. Tá. Black Jack, rápido, 15, Rubi? Esse mesmo, hein? Isso, velho. Esse mesmo. Tá tendo, viu? Outra coisa não. Mais 10, ele gosta, hum. Até, não, tá? Aham. Cara, hoje eu tô sentindo que o dia vai render, velho. Vai, hoje eu vou render, velho. Vai, tô sentindo também, viu? O cara, toma aqui, viu? Que é um animal, hoje vai morrer, hoje. Ô, Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Oi. Os caras falaram pra eu ver a sua live, acho que faz, sei lá, uns 20 minutos atrás, tava aberto uma foto, mano. Era uma montagem? Hum, era. Não era, mas é que é o pior, velho. Não tem a perna fina daquele jeito, não, pô. Não é possível, né? Eu acho que não, né, pô. E o pior é que é verdade. Não, assim, ficou estranho o vídeo por conta do tamanho da camisa, velho. Mas o... As pernas deve ter uma... Deve ser diferente, pô. Ele tá caralho, é verdade. Ainda mais que ele é baixinho, pô. Vé, falou o botijão de gás. Me respeite, velho. Filha da puta. Me respeite, velho. É, a resposta pronta dele. Você fala que ele é baixinho, ele chama de botijão de gás. Falta de respeito, velho. Qual que é o assunto da vez? O assunto da vez hoje, Merencio, a fofoca do dia? A fofoca do dia hoje é que pela trilionésima ou tuagésima sequencial, vez seguida, a Twitch insiste em querer falir os seus streamers. Dessa vez, ela está proibida a forma de os streamers fazerem publicidade. Tem que clicar em não sei o que, não pode banner, não pode não sei o que, não pode isso, não pode falar oi, tá? Não pode ter cabelo. Peraí, e aí? É. Acabou os streamers. Aí fudeu, né, velho? Aí o cara que incentivou a primeira greve vai ter que parar de fazer live. A partir do dia 1º de julho. Mas, mas, a Twitch gringa estava falando no Twitter lá, chorando, falando, ai, a gente talvez esteja errado, teremos que rever a nossa política. Foi mal escrito, né? É, é, eu estava chorando no Twitter lá. Não entendi qual o objetivo disso, velho. Ah, não dá pra entender, né, velho? Não dá pra entender. No ponto de vista comercial, corporativo e sentimental, eles simplesmente limitam as grandes empresas a olharem pra plataforma, né? Se você tá querendo o streamer em potencial, você, ele combina muito bem com o seu produto. Então, você quer que ele demonstre o seu produto, mostre, fale e avalie o seu produto, ele quer o espaço ali. Se ele perde o espaço, ele simplesmente vai cagar. Ai. E dá um foda-se. Sabe o que que eu acho que pode ser? É que é assim, ó, os caras tão sendo, tão pensando só nos anunciantes. Porque assim, imagina, se os caras tocam um AD aí na sua live de McDonald's, aí acaba o AD, todo mundo volta pra sua live, tem lá um banner do BK. Aí é meio que concorrência. Mas aí você tá falando... Mas isso é filha da putagem. Não. Mas aí você tá... São dois mercados diferentes. Meu amigo! Ô, Merença. Porque, primeiro, quem aqui vai fazer, tipo assim, tirando o Gaulês, o Shurald, quem que vai fazer propaganda pra porra do... Do BK. Não, mas são... Isso é só o exemplo de drum, mas o exemplo é válido por... Não, presta atenção, segue o raciocínio. A Twitch, ela vai vender o espaço publicitário dela pra empresas monstruosas e ela vai conseguir atingir uma caralhada de gente. O streamer, normalmente, vende o espaço dele pra marcas mais ou regionais ou menores ou coisas muito mais nichadas ao seu conteúdo. Aham. Você tá ligado? Então, tipo assim, ela não tá brigando com o mesmo mercado dela. Ela só tá querendo fuder com a vida do streamer mesmo. É tipo isso, véi. Zanfa, banido, amanhã. Eu não me surpreendo de um dia, Zanfa. De eu chegar aqui e dizer que a novidade agora é que vocês vão ter que pagar pra poder enxergar. Mas será que ela faz isso porque ela não tem participação do que a marca paga pro streamer, véi? É, é, mas é isso que ela tá fazendo, véi. O negócio é pagar pra streamar, eu acho. Eu acho que é justo. Mas a gente já paga, a gente já paga 50%. Os impostinhos, tá achando que o sub que vem pra cá é 100%? Não, detalhe, a gente paga 50% do sub, mais 30% de tudo que a gente ganha, a gente também deixa lá pro governo americano. É bom. Pelo amor. E pode ter certeza aí que eu acho que o próximo passo dela aí é querer o quê? Fazer uma plataforma no qual quando você quiser fazer uma propaganda no teu stream, tu vai ter que lançar no portal dela pra ela avaliar a prova. Porque, assim, você tem seu espaço. Logicamente que ela tá cedendo toda a estrutura pra você fazer transmissão, beleza. Mas aquele espaço que você conquistou e ela sempre vai tomar no... Ela deu uma cagada. Você tá ganhando em cima disso já. Ela deu um grande foda-se, tá ligado? Eu vou pedir, eu vou pedir, velho. Game do game. Tipo assim, ela meio que dá um grande foda-se porque você que tomou no cu pra conquistar o espaço de uma grande empresa que chegar e querer patrocinar você e mostrar o seu... O seu... Mostrar o serviço pro mundo e o produto dela e pagar você, ele não vai poder fazer. Porque, tipo, 3% da tela, bombando-as em 3%, não vai lutar de nada, pô. Tá, vai tomar no cu com essa porra de reais aí e vai se fuder, viado. Me dá a porra de uma carta que freste, pau no cu. É tipo esse 18+, aí, ó, que tem na minha tela aí, ó. Esse é o speed, pô. 18+, é outra coisa. Cara, eu só saio daqui pro contrato, ô... Não, é porque eu uso um 18+, no meio da tela. Aquilo ali é 3%. Mas aquilo ali não é uma propaganda, né? Embaixo da câmera também não vai poder mais. Ah, é verdade, tem que ser 3% do tamanho total, né, mãe? É verdade. Caramba, a gente tem que fazer um cálculo matemático. Tem, tem que contar os pixels que tem, vai dois, sobe três, você tem que... O problema é você fazer a conta, velho. Você fazer, tipo assim, vamos lá, de 2021 pra cá. Cara, 2021 pra cá, a Twitch vem se esforçando fortemente pra deixar o streamer pobre, velho. Todas as políticas deles foram pra você ganhar menos, velho. Todas. Até agora não voltaram a ser nada, velho. É, tô esperando a contrapartida. É, aí eu tô falando também, tipo assim, o servidor bom. Se eles fizerem tudo isso aí... É, eu vou pedir essa primeira aí, velho. Taca a peste aqui uma vez, ele não tem um Black Jack. Pode pedir, pode pedir. Tu tá na mesa, Safão? Não. Você vai me deixar sentar em Jerusalém? Justamente, pô. Mas tem que ter a palavra-chave, pô. Não pode ser assim. Fizemos a boa escolha, hein, Vitor? Como sempre. O problema é que tem boa escolha de boa escolha pra lá e pra cá, tem o cachorro, né, velho? Não, calma, velho. Hoje vai dar tudo certo, velho. Não dá o poder na mão dele, Vitor. Não é, não deixei o poder não, velho. Não, pra mim, o Valkineiro, terminando a casa, eu tô bem, velho. Conseguindo terminar a casa, pode mudar 10 vezes aí, eu vou ficar muito feliz. Não, pra mim, o Valkineiro, né, eu vou ficar muito feliz. Não é culpa não, velho. Nós criamos logo um website, um portal de streaming só pra você, mano. Caralho. Ah, RodaPretta.com. O Merence, o Merence, o Merence, o Sol sei que ganha aqui e nós. É. O Merence sempre se dá bem, cara, ele nunca se dá mal, velho. É, dá um coelho, cachorro, aproveita, vai lá, chupa o pau dele. Não, tá pra mim, mano. Enche minha virulha de merda. Não. Bom, Merence, olha aí, olha a merda aí, encheu pra caralho, 2,13. Caralho, olha no olho dele e fala, eu queria a sua piroca. Caralho, o Merence jogou muito, velho. O Merence jogou muito, velho. O Merence jogou muito agora, bicho. Caralho, o Merence já foi, mano. Você acha que eu fiz o que aqui, Jerônimo? Não, então, tem esse detalhe aí também. Usar patrocínio no cenário pode, mas também tem certas restrições. Mas é só em relação ao banner? O que mais além do banner eles estão restringindo? Vitor. Não, um monte de coisa. Tem uma página até com imagens pra você saber e entender que caralho você tá fazendo. Só que agora não dá nem pra saber também se vai ser real isso, porque eles falaram que vão reavaliar. Ah, entendi. Não, não, o Acadiano pode vir não. O Acadiano, pelo amor de Deus, o Acadiano, ele é um azar da pé. O Acadiano, vai embora, deixa a gente aqui, pô, a gente tá ganhando dinheiro. É, leva a mão. Olha aí, como é que foi isso aí? Céu, velho. E aí, mas olha aí, tipo... Fala com ele não, cachorro. Isso, o Kevin, a gente é brother, velho. Eu gosto do Kevin porque ele não mede pra lá pro cachorro, né, mano? Mas, ô, Matheus, isso é bom que abre portas para outras pessoas brigarem com a empresa da Twitch, tá ligado? Mas, infelizmente, os caras não conseguem, então, calmo. Abre portas. Portas e se abrem, mas ganhar essa briga... Não se abre, velho. O problema é que não se abre, isso aqui é o duro. Abre, abre, Zafábio. Abre, 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 abre. O Facebook é enorme, mano. Ah, alá, alá, alá. O cara é monopólio do caralho, velho. Alá, alá, alá. Se eles não fossem monopólio, se eles não fossem esse monopólio todo, eles nem faziam esse tipo de doideira, não. Mas o pior, pô, é porque... O pior é porque é o seguinte, deixa os estímulos frustrados, tá ligado? Os meninos ficam tristes, aí quando aparecer um, fulano, os caras vão pra lá e todo mundo vai, pô. Aí só é, pô, aí fica naquele medo. Deixa os meninos tristes pra você ver, Twitch. Continua assim. Meio que... Eu acho que é que meio, meio que isso, isso afeta os bunda mole meiuca que nem nós. Hum. Hum. Agora, isso não afeta muito os gigantes, velho, os monstros. Não. E a Twitch só se importa com eles, velho. Não, não afeta os caras porque os caras têm contrato, né, viada? Então, então, enquanto eles estiverem lá, eles estão cagando, meu irmão. Cê acha que esses caras de um bilhão de gentes aí, as ligas que, ai, nossa, o sub agora cê ganha menos centavos? Não, pra nós ali, meu amigo, é importante. Pra eles, cê tá cagando. Não foi o mesmo lance do Cid, quando diminuiu lá o sub lá, velho? Foi a mesma coisa, afetou mais os pequenos, né? Não tanto os grandes. Os caras têm contrato, caralho. Exatamente, pô, exatamente. O cachorro morre? Morre. Pô, matou o cachorro, velho, que maldade, velho. Agora tu quer castigar, castigar todo mundo, é dizer, a partir de agora tá qualquer patrocínio sobre, em qualquer jogo de, de, de... É pra ganhar um por cento. Paguei aqui. Porra, eu também queria ver efeito, velho, tá? Não, mas tem regra pra caralho pra casa de apostas. Não, mas e se for, assim, aquele, aquele extremo mesmo, tá ligado? Aquele, parece ser num... Aquela que vem com o carimbo vermelho, tá ligado? Com a música da Rússia, né? Eita. Calma! A gente quer 10%, viu, Zanzan?